A primeira parte do livro é uma sugestão aqui, né, ele vai dizer aqui o que o Estado é, que o Estado, ah, desculpa, fiquei fobindo aí, já tá gravando, é, vai dizer o que o Estado não é. O que o Estado não é, ele vai falar, abre aspas, o Estado é quase universalmente considerado uma instituição de serviço social, aí eu coloquei aqui, abre aspas, né, uma instituição criada para servir e nunca para ser servida, sabe, um belo complemento, né, criada para servir, para servir a população, sabe, uma instituição que nasceu do desejo da população, é lógico que primeiro, antes das leis, um desejo comunitário. Eu acredito que, é claro que esse desejo comunitário, é, pelo menos foi visto dentro da história em alguns casos, é, assim como os chefes das tribos indígenas, né, sempre colocado aí nas mãos, na maioria dos casos, de um ancião, né, de um cacique, de um ancião, ou de um chefe militar, um grande líder, etc., isso antes das leis, depois das leis, e aí se tornando positivo, né, e aí com a divisão dos três poderes que, é, que foi feita no intuito para diminuir os poderes aí, vamos supor, para que não se tornasse, de certa forma, um Estado tirano. O que os socialistas, os socialistas, né, não sei até hoje porque que os comunistas e socialistas vivem juntos, habitam a mesma ideologia, porque uma ideologia não tem nada a ver com a outra, sabe, um Estado supremo, o retorno à tirania, e o outro é o não-Estado, sabe, ou seja, o Estado anárquico, né, governado pela população, então não sei que essas duas intenções conseguem conviver juntas, talvez, para somarem esforços contra o capital, talvez seja melhor, a maior justificativa dessa união, sabe, a união feita para promover a soma aí dos esforços é contra o capital, só nada mais do que isso, talvez assim, mas explica logicamente essa união, isso que uma é o não-Estado, o não-controle, o governo total da população, ou seja, a população de uma consciência única, totalmente antinatural, mas, e por isso, extremamente positivo, não sei se essa consciência única e ela não é governada pelo um tirano, não tem material que, por exemplo, você tem material, quando fala o material que tem a respeito das monarquias, você consegue entender o socialismo, assim, isso é uma espécie de retorno, mas em vez daquela, se bem que em alguns casos ele é até mesmo de sangue, né, quando ele não é de sangue, ele é de partido, né, muitas vezes ele é, as duas coisas juntas, um exemplo da parede do norte, ele é de geração e exemplo de Cuba, né, ele é transferido de geração a geração e muitas vezes assim aconteceu do Fidel Castro para o irmão dele, Raul Castro, e depois para um membro do partido, sabe, então realmente acontece essa ameaça, dificilmente é uma ação pura, mas não deixa de ser um retorno à tirania, né, onde todos os poderes, ao invés de eles se regularem, eles começam a trabalhar, retornando através, eles voltam a prestar favores ao tirano, né, ao autocrata, ou qualquer coisa do tipo, sabe, então quando ele fala da instituição de serviço social, é, o papel, né, na teoria, em tese, sabe, em tese o estado é isso, mas na prática é muito diferente disso, né, 3, 2, 1, e passa muito rápido, 5 minutos, é, lá, lá, lê, 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 lê